Bom, o gerenciamento de acesso à identidade, que é o IAM, consiste no seguinte, basicamente, usuários, grupos, funções e políticas. Lembrando, o usuário pode ser um usuário, uma pessoa física ou um usuário de aplicação, os grupos são um agrupamento de usuários, as funções são basicamente instanciadas através de permissionamento, para você não ter que usar chaves de acesso, então é a maneira mais segura de você ter um acesso a recursos da AWS, e as políticas são o detalhamento dos permissionamentos do que as pessoas podem ou não fazer nas contas. O IAM, ele é universal, ele não se aplica a regiões do momento, o que quer dizer que na sua conta você não consegue segmentar, por exemplo, o que está em Virgínia, o que está em São Paulo e etc. O IAM você gerencia toda a sua conta. A conta root, ela é simplesmente a conta criada na primeira configuração da sua conta da AWS, ela possui acesso administrativo completo, ela pode fazer tudo. Novos usuários não têm permissão quando criados pela primeira vez, então você tem que atribuir esse permissionamento. Os novos usuários recebem o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreto quando criados, que na verdade é a Access Key ID e a Secret Access Key. As Access Key e as Secret Access Keys não são iguais a uma senha, você não pode usar o ID da chave de acesso e essa chave de acesso secreto para efetuar login na console. Você pode usar isso para acessar a AWS por meio da API e da linha de comando. Você só pode ver eles uma vez. Se você os perder, você vai precisar regerá-los. Portanto, salva eles num local seguro, tá? Mas lembrando, a AWS, ela considera saudável uma chave de acesso, quando a gente fala de Access Key ID e Secret Access Key, quando ela é inferior a 90 dias. Se ela passa de 90 dias, a AWS já considera ela um pouco insegura. Lembra que o S3 é baseado em objeto, ou seja, já permite fazer o apelo de arquivos. Os arquivos que são armazenados no S3, eles podem ter de 0 bytes até 5 terabytes, ou seja, cada arquivo ele pode ter até 5 teras. O armazenamento, ele é ilimitado num bucket. Os arquivos, eles são armazenados em pastas, entre aspas, né, chamadas buckets. O S3 é um espaço de nome universal, ou seja, os nomes devem ser únicos de maneira global. O que quer dizer? Se eu tiver esse bucket ativo Guilherme Telles, você não vai conseguir criar esse bucket com o mesmo nome, mesmo na sua conta, mesmo numa região diferente. Os buckets, eles não são adequados para instalar um sistema operacional. O upload bem sucedido gerarão um código de status HTTP 200. Esses códigos HTTP, eles são códigos de status que eles têm diferentes tipos, então o que interessa para a gente é o HTTP 200. Por padrão, todos os buckets recém-criados, eles são privados, ou seja, lembra sempre. Tudo na AWS é privado. O que você expõe é risco seu, então deve ser controlado. E você configura o acesso aos seus buckets usando as políticas de bucket e as listas de controle de acesso, que são as Access Control List. Tudo bem? Os buckets S3, eles podem ser configurados para criar logs de acesso que registram todas as solicitações feitas no bucket. Isso pode ser enviado para outro bucket ou até mesmo para outro bucket em outra conta, que é o chamado acesso cross-account. Os fundamentos do S3 são chave, esse é simplesmente o nome do bucket. Valor, são os dados compostos por sequência de bytes. O ID da versão, ele é importante para o controle de versão, ou seja, o versionamento que você pode acumular diversas versões do mesmo arquivo dentro do bucket. Os metadados, são os dados sobre o que está sendo realmente armazenado. Consistência de dados, consistência de ler depois de escrever, ela só é para puts de novos objetos, ou seja, a criação de novos objetos. A consistência eventual, ou seja, aquela que leva um tempo para se propagar, é quando a gente sobrescreve puts e deletes, ou seja, quando a gente deleta ou quando a gente sobrescreve um arquivo. Os tipos de classificação de armazenamento. Tem o S3 Standard, que é a política padrão de quando tem uma criação de um bucket. Ele tem os 11 noves de durabilidade, que ele tem redundância também em múltiplos locais de armazenamento. Geralmente é mais do que 3 ondas de disponibilidade. O S3 Infrequente Access, são para dados menos acessados, mas requerem um rápido acesso quando necessário. Tem um custo inferior ao S3 Standard, mas pode ser cobrado taxa de recuperação adicional. E o S3 One Zone Infrequente Access, ele requer, ele estará somente em uma zona de disponibilidade. É uma opção ainda mais barata que o Infrequente Access. Temos também o S3 Classificação Inteligente, ou seja, o Intelligent Turing. Ele foi projetado para otimizar os custos, movendo os dados automaticamente para a camada mais econômica. Isso sem impacto em desempenho sobrecarga operacional. Um ponto importante é lembrar. O S3 Intelligent Turing, ele tem inicialmente o mesmo preço do S3 Standard. Ele começa a ficar mais caro para gerenciar milhares ou dezenas de milhares de objetos. E a gente vai para a classe de armazenamento, que a gente tem o S3 Glacier e o Glacier Deep Archive. A diferença basicamente está que o Deep Archive é muito mais barato, só que você vai ter que aceitar um tempo de recuperação de 12 horas. Criptografia em trânsito. Você obtém ela através de SSL e TLS. E a criptografia em repouso, ou seja, o server-side, o lado do servidor, ela é obtida por meio das S3 Managed Keys, que são as S3 S3. E são as chaves gerenciadas. O AWS Key Management Service é um foco totalmente do próprio AWS, ou seja, a AWS que faz a gerencia das chaves. E o server-side encryption com a chave provida pelo cliente, ou seja, a gente mesmo pode gerar uma chave e deixar para a AWS ficar rotacionando essa chave. E o client-side encryption é quando a gente mesmo já encripta o objeto na nossa máquina antes de enviar para a AWS. Então ele já estará encriptado. Bom, o S3 armazena todas as versões de objeto, incluindo todas as escritas e até mesmo se você deletar o objeto. O que quer dizer? Que visualmente ele não vai estar, mas quando você vai lá para o controle de versões, ele vai estar na última versão com uma marcação de delete, que ele realmente foi excluído. É uma ótima opção de backup. E uma vez habilitado, o versionamento não pode ser desabilitado, ele pode ser apenas suspenso, ou seja, você vai ter o histórico dessas versões. A integração com as regras de ciclo de vida, que são as Lifecycle Rules, ou seja, você pode habilitar essas regras de ciclo de vida para mover dados para tierings diferentes, ou seja, você habilitou o versionamento no S3 Standard. E a partir das versões, a partir do dia X, você quer que seja movido para o Glacier. É um exemplo, tá? O versionamento, ele tem a capacidade de ter um MFA Delete, ou seja, você vai ter que habilitar um token, ou forçar o pedido de um token para deletar uma versão específica de um arquivo, ou seja, você tem uma camada de segurança adicional. Quais são as melhores práticas para o AWS Organizations? Sempre habilitar o token MFA na conta root. Sempre usar senhas complexas na conta root, ou seja, uma letra maiúscula, letra minúscula, números, caracteres especiais, etc. É recomendado que a conta Pay, ou seja, a conta pagante, seja usada apenas para o Billion, ou seja, o detalhamento da sua conta na AWS, que nenhum outro serviço roda nela. Desse modo, a gente consegue ter mais controle sobre quais serviços estão rodando nas contas que estão linked, ou seja, as contas conectadas. Usar sempre a Service Control Policy para habilitar ou desabilitar algum serviço de maneira global, ou por AWS, é realmente uma melhor prática do que você ir conta a conta e estar desabilitando. O versionamento tem que estar habilitado na origem do destino para ter a sincronização de dados. As regiões podem ou não ser únicas, ou seja, a gente pode ter replicação na mesma região ou em diferentes regiões, que é o cross-account. Os arquivos nos buckets, eles não são replicados automaticamente. Todos os novos arquivos, eles vão ser replicados automaticamente depois que você habilita o versionamento. As marcas delete, ou seja, as exclusões de arquivos, elas não são replicadas. E a exclusão de versões individuais ou marcações de exclusão não são replicados também. O Transfiler Acceleration. Bom, ele utiliza o CloudFront Edge Network para acelerar o review de seus arquivos, ou seja, ao invés de você fazer o upload diretamente para o seu bucket, você usa uma URL distinta para fazer o upload diretamente para um local Edge, que vai transferir esse arquivo para um S3. Você recebe uma URL distinta para fazer backup como a URL é baixo. Então, como é que funciona? Ao invés de você ter um bucket central no globo e ter usuários espalhados ao redor e eles terem que acessar uma URL numa região diferente, basicamente eles vão estar acessando endpoints locais e aí depois está sendo transferido de maneira muito mais rápida para o usuário fim. O que acontece? O CloudFront também pode ser usado para fornecer conteúdos como um site inteiro, incluindo conteúdo estático, conteúdo dinâmico, streaming e conteúdo interativo, por exemplo, Netflix. Tudo isso, ele usa a rede local de borda, que são as redes Edge. As solicitações para o seu conteúdo, elas são roteadas automaticamente para o local da borda mais próximo, para que o conteúdo seja entregue com o melhor desempenho possível. A Edge Location, este é um local em que o conteúdo será armazenado em cache, ou seja, ele é separado de uma região, de uma Z, de uma Variability Zone. A origem, a origem é simplesmente aonde estão os arquivos que a CDN vai distribuir. Pode ser um Bucket S3, pode ser uma Instância S2, um Load Balance ou um Route 53. Distribution é o próprio nome que a CDN dá. Ele consiste na coleção de locais de borda, ou seja, as Edge Locations. As Edge Locations, eles não são usados apenas para leitura, também podem ser usados para escrita, igual a gente tem o exemplo do S3 Transfer Acceleration, que ele usa esse mesmo conceito do Edge. Os objetos, eles são armazenados por um Time to Leave, ou seja, você acaba tendo que setar um tempo de inspiração, o quanto tempo ele vai reciclando esse cache, ou seja, ele vai buscando arquivos atualizados. Você pode limpar periodicamente objetos em cache, mas você vai ser cobrado por isso. Então, o ideal é você configurar esse Time to Leave e deixar ele trabalhando por si só. O Snowball. Bom, o Snowball, que é para armazenamento externo, você fazer o upload para o Snowball e aí está enviando para a Amazon para ela estar fazendo esse upload no S3, ele tem dois tamanhos, de 50 e de 80 teras. O Snowball, ele usa várias camadas de segurança que são projetadas para proteger os seus dados, incluindo gabinetes resistentes a violações, criptografia de 256 bits e o transfer de plataforma módulo, ou seja, o TPM, que é projetado para garantir a segurança e a custódia total de seus dados. Depois do seu trabalho de transferência de dados é processado e verificado, a AWS executa uma exclusão via software do dispositivo, ou seja, nenhum outro cliente vai ter acesso aos seus dados. O Snowball Edge é um dispositivo de transferência de dados que tem até 100 terabytes, com recursos de armazenamento e computação de bordo. O Snowball Edge, ele, na verdade, ele vai estar sendo o padrão, né? O Snowball, ele vai estar saindo de linha. E o Snowball Edge, ele também pode mover e remover grandes quantidades de dados da AWS com uma camada de armazenamento temporário para grandes conjuntos de dados locais ou para suportar carga de trabalhos locais em remotos ou offline. O que isso quer dizer, tá, gente? As funções Lambda, que são praticamente execuções de código serverless, no Snowball Edge, você tem esse módulo. Então, além de armazenamento, você também tem processamento de informações. O Snowmobile, ele é um serviço de transferência de dados em escala de exabyte, usado para mover grandes quantidades, extremamente grandes, para a AWS. É literalmente uma carreta que você pode levar para a sua empresa e transferir tudo para lá. Você pode transferir até 100 petabytes por cada Snowmobile. O Snowmobile, ele facilita muito a movimentação de grandes volumes de dados para a nuvem, incluindo bibliotecas de vídeo, repositórios de imagem, até a migração completa de um data center. A transferência de dados com o Snowmobile, ela é segura, ela é rápida e ela é econômica. O gateway de arquivo, ele suporta NFS e SMB, são arquivos que podem ser armazenados diretamente no S3. O gateway de volume, que é o iSCSI, ele tem a opção de volumes armazenados, que são storage volumes, são todos os arquivos armazenados on-site e são feitos backups periodicamente no S3, de forma assíncrona. Os volumes em cache, que são cache de volumes, todos os arquivos são armazenados no S3 e a maioria dos arquivos acessados frequentemente ficam em cache no site. E o gateway de fita, que é para armazenamento de longo prazo. Então aqui nós temos duas imagens, que a gente tem toda, todo o conjunto de storage gateway, junto com o Lifecycle. Então assim, na primeira imagem de cima, a gente tem o application conectado via Scanser num dispositivo de fita, ou seja, gateway, e mandando diretamente para um S3 em Type Libraries virtuais. E aí fazendo em seguida um armazenamento ou no Glacier ou no Glacier Deep Archive. Embaixo, a gente tem as duas opções, de estar armazenando, em cache ou no storage volumes. E aí mandando também para o storage gateway e aí para o S3 e consequentemente para o Glacier ou para o Glacier Deep Archive. Então o que acontece? Toda a questão de armazenamento, a limitação de data center, tudo isso, ela acaba com esse serviço do storage gateway. Até porque, somente lembrando, o armazenamento no S3 é um armazenamento ilimitado. Então, enquanto você tiver dados para serem armazenados, você pode contar com a arquitetura do Amazon S3. Lembra que o Atena ele permite que você faça uma consulta interativa, permite consultar dados localizados no S3 usando padrão de linguagem SQL. é serverless, ou seja, você não precisa implementar nada, você simplesmente carrega o serviço e ele atua direto para dados armazenados no S3. Então você faz as consultas SQL diretamente através da interface do Atena. O MACE, o MACE ele usa inteligência artificial para basicamente identificar dados PII, que são os dados de identificação pessoal. Ele também pode ser usado para analisar logs do CloudTrail quanto atividades suspeitas de API. Lembrando que no CloudTrail a gente tem apenas registro de API, a gente não vê logs do CloudWatch. Ele inclui dashboards, relatórios e alertas. Ele é ótimo para conformidade com o PCI DSS e prevenção de roubo de identidade, porque ele periodicamente através da inteligência artificial ele busca identificar quais são os dados PII nos buckets. E é isso pessoal, eu espero que essa revisão, embora ela tenha sido um pouco rápida, ela tenha servido para a gente lembrar vários conceitos que são muito úteis no dia a dia.